Oi, oi gente, tudo bom? Hoje eu trouxe aqui no canal mais um tutorial de desenho e esse será a continuação do vídeo da semana passada que foi como desenhar cachorros mas agora eu vou mostrar rapidamente alguns jeitos de fazer o sombreado e o detalhamento do cão usando lábios do tipo 6B mas já vou avisando que não será nada profissional Bom, começando o sombreado pelo focinho façam as narinas dos cachorros bem escuras e procurem sombrear todo o nariz fazendo movimentos circulares com o lápis para dar uma melhor textura Depois disso, vamos destacar as sombras nos cantos e os pontos de luz na parte de cima que podemos fazer deixando uma pequena área mais clara como vocês podem ver na imagem Os pelos do focinho que saem logo abaixo do nariz são bem curtos e escuros como vocês podem ver na imagem O próximo passo é sombrear os olhos do animal Todo o contorno de cada olho desse cachorro é bem destacado então vocês podem escurecer bem A pupila também é preta e se vocês quiserem colocar algum ponto de luz nela fiquem à vontade pois isso dará mais vida ao seu desenho eu escolhi não colocar Depois disso, façam um sombreado bem leve ao redor da íris principalmente nas partes superior e laterais para dar mais volume Bem, as partes mais complicadas de fazer já foram e agora chega a hora de detalhar o corpo com os pelos o que vai exigir muita paciência e um lápis bem apontado Aqui no rosto do cachorro eu estou marcando algumas setas que indicam as direções que os pelos devem seguir para que o cão fique com mais volume Eu aconselho que vocês fiquem muito atentos a isso pois são detalhes como esses que vão deixar seus desenhos mais realistas Para desenhar os pelos apontem bem o lápis e usando traços leves e rápidos façam pequenos riscos seguindo as direções que indiquei antes O desenho pode parecer meio estranho no início mas depois nós vamos escurecer as áreas de sombras e tudo vai ficar mais uniforme Ah, e vale lembrar que como nós estamos usando o lápis 6B é muito importante que vocês tenham cuidado e evitem passar a mão ou esfregar o papel em algo pois isso vai acabar borrando todo o seu sombreado Em geral, os pelos do rosto dos cachorros das orelhas e das patas são um pouco mais curtos que os do resto do corpo mas claro que isso pode variar de raça para raça Para fazer as orelhas desenhem alguns riscos bem leves e meio bagunçados dentro delas Para fazer as partes da pelagem que são mais escuras continuem fazendo riscos individuais mas pressionando um pouco mais o lápis evitem pintar como fariam de costume E para fazer as partes mais claras utilizem o lápis de maneira bem leve e façam os pelos mais espalhados e se vocês quiserem podem até clareá-los mais um pouco usando a borracha porque a borracha vamos passar em um pouco mais coreano others e vou levar Os pelos das patas desse cachorro são bem curtinhos e todos brancos, portanto não são muito visíveis. Então apenas deem um destaque bem sutil nas áreas sombreadas. Feito tudo isso, basta finalizar destacando algumas partes. Em tons mais escuros e o desenho já está praticamente pronto. E é isso aí pessoal! Eu espero que vocês tenham gostado e que essas dicas possam ajudar vocês a melhorar cada vez mais os seus desenhos. Não deixem de curtir e de compartilhar e também de se inscrever aqui no canal para acompanhar todas as novidades. Muito obrigada por assistirem e até o próximo vídeo!